Olha, vê quanta tristeza faz a tua ausência, faz o teu adeus Olha, como estou sofrendo, morto vou vivendo, sem o bem judeu Comecei brincando, sem saber onde ia dar Quando me dei conta, não podia mais parar Agora, meu benzinho, como faço pra te esquecer? A vida não vale nada, quanto mais não tendo você Volta, pois eu preciso te ver Volta, pois eu não quero morrer Comecei brincando, sem saber onde ia dar Quando me dei conta, não podia mais parar Agora, meu benzinho, como faço pra te esquecer? A vida não vale nada, quanto mais não tendo você Volta, pois eu preciso te ver Volta, pois eu não quero morrer Eu não, eu não, eu vou Volta, pois eu preciso te ver Volta, pois eu não quero morrer Volta, pois eu preciso te ver Volta, pois eu preciso te ver Volta, pois eu preciso te ver